Música Pois é rapaziada, com certeza ultimamente você já ouviu as músicas do cantor Deavis Santos Ele que vem em constante crescimento, nesses últimos meses estourou diversas músicas Como por exemplo Farra Sem Limite, Prá, 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 Mina Sensação, entre diversas outras Música Ela tá soltinha, bruta na quebrada, vai lá na rava, essa mina é sensação Vem com as amiguinha que caem, não É som de paredão, vi as bebês sentar, bruxa é fim, pai Vem carrinho de manteiga, aumenta o som que hoje, a farra é sem limite, tem piro Prá, 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 bunda pra lá, bunda pra cá, olha aqui tá, 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 tá Onde juntas são um milhão de visualizações nas plataformas digitais Mas você sabe realmente quem ele é, se não, vou te falar tudo o que você precisa saber Vejam como Deavis saiu de um simples mecânico a um dos artistas mais ouvidos do Nordeste na atualidade Chegando a chamar a atenção de nada mais nada menos que Wesley Safadão Fala minha rapaziada, como é que são vocês, estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez você vai conhecer um pouco da história do cantor Deavis Santos Ele que sem sombra de dúvidas é uma das maiores revelações da música nordestina do ano de 2022 Mas nesse vídeo é o conteúdo, eu gosto de dividir pra você que tá chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Enfim, vamos ver um pouco da história do cantor Deavis Santos Grangeiro, popularmente conhecido como Deavis Santos Nasceu no dia 6 de dezembro do ano de 1992 na cidade de Barbária, no Ceará Porém passou sua infância morando na zona rural, mais precisamente no sítio Santana 2 Pra quem vê o mesmo, com diversas músicas fazendo sucesso Não imagino o quão foi difícil a trajetória dele até chegar onde tá hoje Só pra você ter noção de como está a carreira do cearense na atualidade A música Prá 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 está fazendo sucesso em diversos países No momento em que eu estou fazendo este vídeo Está entre as 50 virais do Spotify na Argentina Guatemala, Honduras, Panamá, Peru, República Dominicana, entre outros países Ou seja, Deavis Santos vem colocando seu nome no livro da música nordestina Na infância, morando na roça, digamos de passagem que Deavis foi uma criança feliz Em entrevista ao canal Emerson Isla, ele fala que nessa época Sua vida era típica de diversas crianças que cresceram na zona rural Era brincando de baladeira, que em alguns lugares é chamado de estilingue ou badoc Mas afinal, como é que é chamado aí onde você mora? Onde eu morava na Bahia, chamávamos de badoc Deixa aqui nos comentários como é que é chamado aí onde você mora Ainda criança, para ajudar a sofrer com as necessidades dentro de casa Ele começou a trabalhar na roça e como tudo não são flores, seus pais se separaram E quando ele tinha em torno de seus 13 a 14 anos de idade, resolveu sair de casa Onde segundo o mesmo, ele sempre quis ter sua independência financeira E entre seus 14 a 15 anos de idade, Deavis já se tornava independente E outra coisa que vale a pena ressaltar, é que quando ele completou seus 18 anos Acabou viajando para Goiás e São Paulo para Cortacana Outro momento difícil, mas super necessário para o seu crescimento Logo depois, seu padastro lhe ensinou a profissão de mecânico Onde com o tempo, Deavis acabou montando sua própria oficina Ou seja, embora na época ser muito novo, ele já tinha uma mente de empreendedor E foi nessa época que a música entrou em sua vida E juntamente com alguns colegas, ele montou um grupo chamado Pegada Nova E isso entre os anos de 2012 para 2013 E uma grande curiosidade é que nessa época, ele já cantava pisadinha Posteriormente, ele acabou saindo e juntamente com o Tecladista montaram outro projeto Dessa vez chamado Bond dos Moleques Onde na banda ele ficou cerca de 8 anos Onde passaram por diversas dificuldades Qual o maior perrengue de banda nessa época que tu passou? Que eu passei? É, que tu lembra? Meu patrão, a gente foi embora uma vez de uma festa de um carro De carregar lavagem Caramba Foi, porque assim, o cara... Lavagem pra quem é a galera que não sabe é... E como é, pô, os porcos? Eu sei, eu sei Pra contar a história Um cara ali pegou a gente, né? A gente não tinha empresa, nem transporte a gente tinha Ainda era de moto Botava o tecladinho no meio e ia pra as festinhas que era perto Aí um cara pegou a gente e disse Eu vou levar vocês pra tal canto E... E eu vou vir me pegar de carro e tal Fiz aquele chame, ficou toda... Chegou, sei ser bom Aí fomos pra lá, mas essa festa deu um fumo Esse cara sumiu E foi embora E todo mundo foi embora da festa E ficou só nós lá Aí o dono do clube chegou e disse Cadê fulano? Diga, rapaz Ele foi embora No caso contratante Foi Ele foi embora Aí ele disse Mas homem, como é que vocês vão embora pra casa? Eu disse Nem eu sei Porque aí ele foi, ele trouxe a agenda Aí ele foi e disse Rapaz Eu tenho um carro ali Que eu carrego lá lá embaixo Pro meus porcos Era uma... O da Volkswagen A Saveiro Tava até com um bujãozão Não sei Lá embaixo em cima Vocês querem ir pra casa? Eu digo Vamos? Não tinha outra Não tinha outra Aí nós subimos nesse carro E nós saindo pra fora E o povo lá de fora Gritando Bom vergonha, hein, velho Mano, você é doido Mas sabe Tudo a gente tem que passar de tudo na vida Não é só do bom, não É do ruim também É experiência, né, velho Chuva de moto Com tecladas, equipamentos Na moto Ai Não tomamos tanta chuva aí no meio Não tinha carro Só tinha moto Botava na moto e ia Até que quando chegou a pandemia Ele acabou saindo da banda E seguindo carreira solo Um momento difícil para alguém seguir carreira independente Até porque naquele momento Não dava pra fazer shows E para se sobressair do momento Ele acabou fazendo algumas lives E foi na pandemia Que as coisas começaram a dar certo em sua vida Através de seu trabalho na oficina Ele comprou seu teclado E na época ele nem sabia tocar E nem muito menos produzir Foi aí que através de muitos esforços Ele acabou aprendendo a tocar e produzir Inclusive seus maiores sucessos Foram produzidos por ele mesmo E seu tecladista Igor Até que em 2022 De Áviles se encontrou no mercado musical Fazendo sucesso com as músicas citadas no início deste vídeo E recentemente ele vem estourando outra música Que é o País Nordeste Onde o cantor gravou o clipe do mesmo Com diversos influencers nordestinos Mas e você? Gosta de The Áviles Santos? Deixe aqui embaixo nos comentários De onde você é E se a música dele está tocando aí Eu mesmo particularmente moro em São Paulo E a música Mina Sensação está tocando muito Deixe aqui embaixo nos comentários Pois é rapaziada Vocês acabaram de assistir um pouco da história do cantor The Áviles Santos Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like aí Para esse vídeo chegar em mais pessoas E deixe aqui embaixo nos comentários Sugestões para os próximos vídeos Muito obrigado Se você nasce até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento Tamo junto E até qualquer momento